Toda a verdade, por que Rugeiro Pasquarelli não foi para os prêmios juventude? Ele estava com medo de Carol Sevilha? Veja o vídeo agora, depois da vinheta, roda! Saudações para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Robson. Se você for novo aqui no canal e ainda não for inscrito, inscreva-se. Isso vai me ajudar muito. É só apertar esse botão vermelho abaixo do vídeo. Toda a verdade, por que Rugeiro não foi para os prêmios juventude em Miami? Ele estava com medo de Carol Sevilha, de reencontrar ela. A princípio, ele foi convidado para ir para os prêmios juventude como apresentador, igual a Carol Sevilha e Sebastião Viralobos e etc. Antes de responder esta pergunta, neste evento, só os melhores do mundo estavam lá, galera. Sebastião Iatra estava lá com a sua namorada, Tine. E o grupo Sinseo cantou lá, galera. E vários outros artistas estavam presentes neste grande evento. Só faltou o Rugeiro Pasquarelli. É muito aburrido, senão isso é louco. Agora vamos às explicações por que ele não foi para este mega evento. Vamos lá. Ele falou que não daria para ele ir porque ele tinha entrevistas no México. E a propósito, ele viajou para o México nesse dia. Mas o motivo real mesmo disso tudo não foi as entrevistas, porque ele poderia simplesmente cancelar. O motivo verdadeiro é que ele não quis ir para o evento simplesmente para não reencontrar a Carol Sevilha nos corredores. Porque ele não quer mais reencontrar a Carol Sevilha para as pessoas não ficarem falando mais a palavra Rugarol. E também ele sabe que Carol está falando que tem namorado. E possivelmente ele não quer ver este namorado. Porque certamente ele ia ficar muito com ciúmes. E não iria se sentir nada bem no evento. E o outro motivo é que Candelária não quer que Rugarol e Carol se encontrem. Porque sempre quando Rugarol e Carol se encontram, Candelária é ofendida. Aí Rugarol, sabendo disso, prefere evitar o encontro dele com Carol. Para evitar que vocês ofendam Candelária, que é a namorada dele. É por isso que ele não quer encontrar Carol. Ok, este foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. E até o próximo.